Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flóis e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin da Sakura! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral, já aproveita e usa o code PAIDOFRED na loja ESSE POTE! Bora que bora pra partida! Ah! Mano, a skin da Sakura é insana, tá ligado? Bora que bora, vamos ver aqui, vamos pegar aqui o baúzinho embaixo da escada, nice, uma dozezinha insana, andei em baú aqui, boa, bora, bora e bora, pra machudão, Boa! Vou vir aqui, vamos abrir o baú, foi, a baúzinha levei o 2! Abre o baú, nice, pega o shieldão, troca aqui de slot, agora vamos formar um pouquinho, né bro? Nice! A gente vem aqui, abre o baú da banheira Vou pegar isso aqui, nice! Vou abrir o baú que tem aqui Bom, como não fechou na safe, eu nem vou lá pra cima Vou direto pra safe Boa! Ó, tem lobo ali ó, aqui na frente Vixe, tem tiro pra lá bro! Vamos ver se a gente consegue ver a treta Não, não dá pra ver não, vamos pra safe Né, bem melhor Pra gente Vamos ver a safe, tá grandona ainda Vixe, mano Tá tendo treta aqui pra trás, véi Só que eu não sei onde ele tá, né Eu só tô vendo o tiro toda hora Nossa A gente não consegue ver ninguém, só vê os tiros Eu hein, estranho Vamos formar essa pedra aqui Nice Vamos formar isso aqui Vamos ver, vamos ver Nice Vamos subir Vou vir pra cá Calma aí, né bro Calma aí, né bro Não, pra subir tem que ser pra cá bro Vamos formar essa pedra aqui Rapidão Ih, nice Nice Vamos ver aqui, 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 aqui O Fire Racer Eliminou o Tio Batata Nice Vamos formar uma pedra Ai, dano de queda Não Ixi, tem cara aqui Carinha ali, vocês viram? Ali, ó Vou ver Cadê ele Tá pra lá Opa A gente vem aqui Boa Matamos um, bro Nice Oxe, cara de miranha da Deep Web É Ui Oxe, não constrói Boa Matamos Pegar esse barril Joga os dois aqui Que facilita a minha vida A gente fica aqui Pega esse bagulho Destrói isso E isso Nice Caixa de munição Vamos abrir o baú Oxe É cara ali? Calma Vamos abrir o baú, né? Nice Não é loot Nada de bom Ó meu loot O loot O loot das armas Tá todo roxo Maravilho o baú Nada Vou subir Vamos fazer a caçadinha aqui embaixo Agora em cima Agora embaixo Vamos ver Estamos caçando o Dimitrofi Oi Dimitrofi Vamos pra lá Oi Dimitrofi Vamos ver se está pertinho Vamos 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 Bora que bora Esquete Ó a cara atrás Vim aqui na ponte Se eu conseguir Ah não deu Ah não deu meu Nice Mais um baúzinho aqui Boa Agora bora pra safe Carrinho Nada Vamos Ir pra lá Ver o que Que tem aqui Vixe Vixe Tem cara de animal Aqui perto Ó meu Deus Sai Olha Da tempestade Ah ele está lá em cima Meu Nada aqui Nada ali na Na arvorezinha Vamos vazar Ui Nossa O cara acertou uns tirão Hein Vamos vazar Boa Corre 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 Boa Nossa Nice Corre 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 Calma aí, amigo. Cara, mó doidão, bro. Querendo papar minha kill. Cês viram? Vamos ver, vamos ver. Eu não sei se o cara vazou, se ele tá ali ainda. Não é esse aqui, eu sei que... E o cara? Maluco! Ah, não, bro. O cara vazou com o mesmo animal que quase tentou matar ele. Boa, trinta e um. Não, filho. Nossa. Que vergonha. Matei o animal dele. Nossa, velho do céu. Meu analógico tá muito ruim. Ah, não. Mentira. Ah, não, velho. Nossa. O que é isso? Eu não consigo sair. Calma. E se eu tentar se derrubar? Vixe. Alguém... Algum deles morreu. Só não sei quem. Eu acho que o peixoto tá vivo. Tá ligado? Sei lá. Não. Nossa, velho. Ai, nossa. Meu Deus. Mano. Que tiro foi esse, mano? Nossa, o cara jogou demais. Então, esse foi o vídeo, guys. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau.